Reflexão Junto comigo essa história é colorida O São João já faz parte da minha vida E cada ano que se passa eu amo mais minha nação Vou te falar sobre o sonho de uma noite de feijão De alegria se encheu meu coração Eu quero te convidar Vem, vem com a nação sonhar Esse sonho de São João Você não vai querer acordar Vem, vem com a nação sonhar Esse sonho de São João Vai fazer você se apaixonar Vem, vem com a nação sonhar Esse sonho de São João Você não vai querer acordar Vem, vem com a nação sonhar Esse sonho de São João Vai fazer você se apaixonar A praça se faz arena De um vento de sonho contente Trazendo a toda cena Abraza do povo da gente Na estrada dessa vida Não temos como parar Temos só como guarida E as estrelas no ar Esse sonho de São João Esse sonho de São João Esse sonho de São João Joga pra cima aí nação Do povo da gente E as estrelas no ar Música Música Conexão Eu não vou negar que eu sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou teu apaixonado De alma transparente O louco alucinado Meio inconsequente Caso complicado de se entender E viva os noivos Viva os noivos Viva os noivos Eu quero me rocar Até Deus deixar Eu vou te amar Até Deus deixar Eu vou te amar O que me deixa alegre é ver A noite dos anos vão chegar Vem, peça, tem balão A noite inteira Uma bela fogueira Até o dia clarear Vem, peça, tem balão A noite inteira Uma bela fogueira Até o dia clarear Tenho estrela no céu Cadente Tão influente Nesse teu olhar Tenho mel da tua boca Que me deixa louco Toda vez a te beijar Tua pele macia Que parece pluma Ao suar Os teus olhos brilhantes Que me deixa sempre Toda vez a te beijar Xalalalaiá Eu fico a suspirar Xalalalaiá Porque eu vou te amar Xalalalaiá Até Deus deixar Esses são os doidos Da nação nordestina Alamo, Moreira e Luciella e Mendes É show Esse casa Então me regional Joga pra cima aí E viva São João Joga pra cima Os preferidos Os preferidos Do Cariri Do Cariri Vamos viver Junto comigo Essa história Colorida São João já faz parte Da minha vida E cada ano Que se passa Eu amo mais Minha nação Vou te falar Sobre o sonho De uma noite De sejão De alegria Se encheu meu coração Eu quero te convidar E aí Vem, vem Vem, vem Vem, vai nação sonhar Esse sonho de São João Você não vai querer acordar Vem, vem Com a nação sonhar Esse sonho de São João Vai fazer você Vai fazer você Se apaixonar Joga pra cima E nação É show É só com a filha Joga pra cima Joga pra cima Os preferidos Os preferidos Do Cariri E tome regional Joga pra cima Nação Bora, tem sim E vem, 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 vem São João De todos os tempos São João Como antigamente Nas quadrilhas Animadas Da fogueira Eu senti São João De todos os tempos São João Como antigamente Nas quadrilhas Animadas Da fogueira Eu senti Anabantua Anabantua Anahie Vamos usar Vai começar meu balancê Em seus lugares Brincadeiras Começando Na grande roda Todo mundo vai girando Anabantua Anabantua Anahie Vamos usar Vai começar meu balancê Em seus lugares Brincadeiras Começando Na grande roda Todo mundo vai girando Passeio dos namorados A gente vai se encontrar E lá no turno do amor A gente vai se casar De volta pros seus lugares Bater na palma da mão Oh meu São João Das antigas Da doce regoração Oh meu São João Das antigas Da doce regoração A fogueira tá queimada A fogueira tá queimada Em homenagem a São João E não é como antigamente Tá melhor O puxador do fólo intenso Mas a nação tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente No São João Não é como antigamente Tá melhor O puxador do fólo intenso E menina Essa flora é saia Aproveita que é melhor E se requebra no salão Com a quentura do forró E tem safada Cafieira Jota A cabeça que não pensa O corpo só leva a ser A dança entre de cabeça Tem que ter bom coração Mas é preciso controlar Sua tensão A sua tensão A sua tensão A sua tensão Controla a sua tensão A sua tensão A sua tensão A sua tensão Controla a sua tensão Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não entre nessa dança Pra não haver desavença Se você tem cabeça E a cabeça não pensa Não entre nessa dança Pra não haver desavença Com tanta mulher bonita, querer dançar no salão A gente pega a cabeça, confusão, eita confusão Deixa a porta encostar, daqui de madrugada eu vou passar por lá Eu vou seguir meu caminho, pelo mesmo destino pra se visitar Deixa a pagueira do teu coração acessa, rume a câmera, uma meia, se vamos festejar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Joga pra cima aí nação, é só esse arraia E vó, rosinho bom, parece cair do céu, lá em Serra Talhada na Fazenda São Miguel E vó, rosinho bom, parece cair do céu, lá em Serra Talhada na Fazenda São Miguel Mas acabou com a sertaneja, tem cheirinho de suor, diz que os homens só desejam ver o chão levantar Meu chão levanta a porta, vê amanhecer o dia, vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor Meu chão levanta a porta, vê amanhecer o dia, vê aquilo que eu queria, não é mesmo Joga pra cima minha nação Os preferidos do Cariri Bora minha suar, churona Meu coração é uma fogueira, remanda em gotas de canção No ventre da noite, solto no luar da imensidão Filhos da força e da beleza, brincando e roda no salão Mirando as estrelas, que derramam cores pelo chão O lindéu cantar a raiz, vira o meu povo feliz Nas mãos a fantasia, nas águas a alegria Que deságua no luar, que deságua no luar Vem ver o céu, a dança noa Vem ver o amor virando a lua Vem ver o céu, a dança noa Vem ver o amor virando a lua Foi uma noite igual a essa E tu me desce o seu coração O céu estava, assim em festa Pois era a noite de São João A minha balança no ar Jó de banhão no salão E no terreiro o seu olhar E no terreiro o seu olhar Incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão que ficou Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão que ficou Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Oi oường Oh, oh, oh 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 Nação, essa show Canta pra mim Coisa linda Bora minha sucio یہando E vem que vem Vai começar a brincadeira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai, nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança o meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança o meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faça o pedido a São João, entrega o teu coração Eu te canto, eu te faço, eu te canto essa canção O preferido é show A preferida está em quadra A nossa noite de São João ganha formas e cores Receba a grande estrela do nosso espetáculo O nome dela é Elisandra Becerra A terceira melhor rainha do nosso Ceará A preferida do Cariri A terceira melhor rainha do nosso E com vocês, ela, a nossa majestade O nome dela é Elisandra Becerra Show, show, a preferida é show Show, 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 a preferida é show Arrepeta minha rainha Joga pra cima, a preferida, a preferida do Cariri Joga pra cima, joga pra cima, a preferida, a preferida do Cariri, do Cariri, do Cariri Nossa, pra quem tu ganhou, Elisandro Bezerra Um show de rainha Beleza, e se partia É ela, a nossa rainha Bora, meu furacão Joga, joga, joga pra cima, a minha rainha Elisandro Bezerra Arrependa, menino Bora, minha preferida Show, show, a preferida é show E tome regional Bora, minha quadrilha, bora, minha nação Os preferidos Hoje é meu dia, quero alegria Porque às vezes eu mando embora Já é a hora dela partir Eu caguei desde agora Joga pra cima, joga pra cima aí Eu sei que é triste, ninguém resiste Guardo no peito, mata a saudade Mas na verdade, como eu sofri Do que eu vi, tanta maldade Essa é minha quadrilha, nação nordestina Por isso resta, a grande festa Sem mais desprezo que eu faço agora Chegou a hora, hoje é meu dia Quero alegria com o teu horário Sua surana, eu te levo Dentro do meu coração Cada cidade que faço Vivo o sonho de São João Já é hora de me despedir E as balas eu vou ajeitar Porque o sonho não pode parar Para fugir dessa rotina Dia a dia eu vou partir A gente quer ganhar o mundo Sem nação, se divertir Como tem que sair os filhos E precisa viajar E aí? Sonho pra outra cidade E meu espetáculo apresentar E vem, 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 vem Sua surana, eu te levo Dentro do meu coração Cada cidade que faço Vivo o sonho de São João Já é hora de me despedir Minhas balas eu vou ajeitar Porque o sonho não pode parar Porque o sonho não pode parar Valeu, valeu, sua surana Essa é a minha A sua A nossa Nação no destino Valeu, minha gente Dois amigos da maravilha Valeu, minha sua surana E esse foi o nosso espetáculo pra vocês E vem com a gente Sua surana Sua surana, eu te levo Dentro do meu coração Cada cidade que faço Vivo o sonho de São João Só é hora de me despedir Minhas balas eu vou ajeitar Porque o sonho não pode parar Porque o sonho não pode parar Porque o sonho não pode parar Valeu, valeu! Para a sua surana Sua! 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 Música